Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que Eu queria ouvir Meu amigo Daniel Ele disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo Meu amigo Rick da dupla de Henrique E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz sua vi quase que formou Saudoso José Rico E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Amado Batista Meu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não ter pedido Talvez fugir de nós Se nós tivéssemos fugir E ouvir a voz Desse desconhecido Mais uns cantores para fazer comigo aqui Meu amigo Alexandre Pires Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Eu me vejo Ganhar asas E voar Ralf E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Como é que eu posso te encontrar Chega pra cá, meu Leonardo, vai Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não ter pedido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugir E ouvir a voz Desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não ter pedido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugir E ouvir a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Valeu galera